A Lua da Partida A Lua da Partida Somos noites sem saber Violência dizer adeus Por mim que eu não sei dizer Esta saudade dos céus Esta ausência de viver Violência dizer adeus Por mim que eu não sei dizer Esta saudade dos céus Esta ausência de viver Violência dizer adeus E lá ficamos no país No outro ano do rio A mar de nós e nós Com as mãos cheias de frio Violência dizer adeus Por mim que eu não sei dizer Esta saudade dos céus Esta ausência de viver Violência dizer adeus Por mim que eu não sei dizer Esta saudade dos céus Esta ausência de viver Um barco fugir de nós Sem nós fugirmos também E o eco da nossa voz Sua nova e amiga Violência dizer adeus Violência dizer adeus Por mim que eu não sei dizer Esta saudade dos céus Esta ausência de viver Violência dizer adeus Violência dizer adeus Por mim que eu não sei dizer Violência dizer adeus 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 Violência adeus Violência adeus Violência adeus Violência adeus Violência adeus Na cabana, humilde da Galileia, Maria o cobrilho de amor. E a estrela do Oriente, deu sinal a toda a gente, que nasceu o Redentor. Jesus cresceu, foi menino, e brincou com as crianças, com a mais simplesidade. Mas traçando o seu destino, surgiram mais franches, quando pregar a verdade. Todos nós somos irmãos, da comida, a pinta e fome, de beber, ao sedento. Se unimos nossas mãos, quem dorme, é mais leve, o sofrimento. Não envisar quem se farte, de riqueza ou emissão, não fazer mal a ninguém. Grande é o ser, crepado, com todo o seu coração, e vive, fazer bem. Jesus, que sofreu por nós, sofrimentos mais atrosos, pregado sem piedade. Jesus, que sofreu por nós, sofreu por nós, sofreu por nós, sofreu por nós. Jesus, que sofreu por nós, sofreu por nós, sofreu por nós, sofreu por nós. Jesus, que sofreu por nós, sofreu por nós, sofreu por nós, sofreu por nós. As nossas mãos de mãe têm nome, é marcante o sofrimento. Não invejar quem se parte de dinheiro ou ambição, não fazer mal a ninguém. Grande é o engenheiro que faz por todo o seu coração e vive-te de lá. Grande é o engenheiro que faz por todo o seu coração e vive-te de lá. Ave Maria, bondosa, tens o perfume de uma rosa, Jesus está contigo. O terço te rezamos, com alegria te cantamos, o teu amor eu mendigo. Santa Maria vem, ao meu encontro Santa Mãe, tu és mãe de todos nós. Com fé te imploramos, nunca nos deixe sós, com a tua ajuda nós contamos. Aleluia, aleluia, bendita sois vós Maria. Tu és cheia de graças, quando no andor tu passas, estendemos nossa mão, a pedir tua proteção. Por ti és nossa mãe, e nos queres tanto bem, livras-nos de tanto mal. Com os meus olhos a sorrir, eu te venho pedir, salva o nosso Portugal. 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 Salva o nosso Portugal. Amém! 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 E aí